Não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Agora já não é mal Aquela mesma gatinha A gatinha tá sozinha A safadinha que eu sempre fiquei Você mudou e eu não aceito E já estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Não vou ser de mim Agora já não é mal Aquela mesma gatinha A gatinha tá sozinha A safadinha que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito E já estou cansado E eu fui agarrar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não 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 Escorro Escorro No suado meu dia Assobia na melodia Também não sacia Com gole da cabaça Passa cedo e mais não passa O jejum, o jejum, o jejum O sol Esquenta a minha cabeça Vigilaria não se esqueça Também nos esquentar Com seus beijos, minha vida O sol O subeiro da comida Que sobrou do iantar João Acabou-se a farinha O que era o zene na cozinha O feijão frio e o adeus Vai, traz um misto e tudo Vigila Eu quero ficar bonita Bonita que eu amei Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a inger E o culpado não sou eu Vem 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 de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu ará No meu quintal, no teu cabelo Tá do vento O sol parando A roupa no meu ará Da bruma leve Da paixão que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal No meu cavalo No meu peito Avelar o vento O sol parando A roupa no meu quintal Tu vem, subiu Eu já escuto o teu sinal Tu vem, subiu Eu já escuto o teu sinal Na voz do anjo Sussurrando meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto o teu sinal Que tu riria na manhã Eu já escuto o teu sinal Eu já escuto o teu sinal Eu já escuto o teu sinal Tu vem, subiu Tu vem, subiu Tu vem, subiu Eu já escuto o teu sinal 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 Segure no ramo A morena bonitinha, mais do que três e nove é O patrão muito malandro, só remorava pra ela Eu pra não perder pro artista, fiquei agarrado, né? Segure no rato dela, eu não posso perder a minha no rei amarelo Segure no rato dela, eu não posso perder a minha no rei amarelo Segure! O laguto repetia aquela frase singela Quando a multidão aprova o malandro, o agapé O cantor muito malandro, só remorava pra ela Eu pra não perder pro artista, fiquei agarrado, né? Segure no rato dela, eu não posso perder a minha no rei amarelo Segure no rato dela, eu não posso perder a minha no rei amarelo Segure no rato dela, eu não posso perder a minha no rei amarelo Tantas vezes que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Escuta o meu coração bater Tá difícil de me ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um voo que me faz arder Seu olho de querer não mais para Escuta o meu coração bater Esse tempo que não consegue passar Deus em meu, meu amor Eu não tenho mais, eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco pra te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Robertinho na pesada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu gostei demais Que bem que faz essa paixão Eu gostei demais Que bem que faz essa ilusão Eu recordo muito aqueles tempos Me lembro quando bem que eu te fiz Toda solidão ultimamente E saudade quando a gente era feliz A música no ar O rádio não parava de tocar O amor E o ar Agora só me deixa recordar Eu quero Jalalala Ter o seu amor Jalalala Tudo é tristeza Tudo é horror Teus olhos É como o brilho do mar São duas estrelas Sempre a minha Jalalala Jalalala Tô 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 Sou raqueiro nordestino Puxa bem, é meu destino Sou rei da raqueira Puxa o bojo de menino Quem já viu o carro de boi Não andou no meu caminho Valeu, boi Valeu, vaqueiro No calor da raqueira Não sou porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro No calor da raqueira Não sou porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro No calor da raqueira Não sou porro brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro No calor da raqueira Não sou porro brasileiro Minha maior alegria é a festa de abarcação Ao meu padre pareci, peço a sua proteção Cachaça e gulé bonita, foi a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueira do calor da maqueigada do seu porro brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser mar Carro, amor, religião, mulher de força no braço Quem tiver boi, moniqueiro, paga aqui que eu estou lá Valeu boi, valeu vaqueira do calor da maqueigada do seu porro brasileiro Valeu boi, valeu vaqueira do calor da maqueigada do seu porro brasileiro Robertinho, na pisada Olha o compadre bom Meu parceiro Rodrigo Pedreiro Tá com a gente aí, cabavé de Rua Vela Porrozeiro todo Chama, chama na vaqueia Bora, Lili Acorda, Lili Robertinho, na pisada Eu arranjei uma menina Vai, vai Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei toda bestada Não sabia me falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Eu fiquei toda bestada Não sabia me falar Ela era uma morena do mundo Tinha uns cabelos grandes Mas saiu o porróchado E ficou só mais doido Só mais doido O porró se acabou Tinha um namoro arrochado 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 Por que viver chorando Por você Se tu realmente quer me ter Não sei porquê Não sei porquê Eu fui pintar O meu amor Já chamei a alma Ao que eu sinto por você Será que você Já tem a alma E como eu Sofri por você Também Ou será Que você Não tem coração E não sabe o que é Paixão Será que não Amar ninguém Cuidar Que o mundo Dá muitas voltas E quem sabe Você gosta De alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Já Robertinho Na minha saga Nunca pensei Me engana Me engana tanto com a mulher Quando foi com você Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a me expor Mais uma vez Mais uma vez Foi bem de pé Não foi a minha vida Não foi o bater Você abusou Você abusou Se abala no sol Deixa logo Pegue Se da fora é um gris Virei um xerí Aprenda-me a ler Aprenda-me a ler Aprenda-me a ler Tem orgulho De ouve Amor de mulher Nunca vai mudar O cavaleiro que corre E no meio da noite No meio da chuva Curisca e trolão No brilho de um raio Nunca va-la-la-la A escuridão Boa da boiada Nunca va-la-la-la Merrando o seu carro Por rei cantar E a rede cansado Marroca de ferrar Com o seu coração Deboio 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 Um dia no seu carro No pé do morão Com o brilho de sorte Com o apoio de dor Escolhe a boiada Do meu coração A primeira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da boca Uma estrela surgiu Deboio 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 Segurem! Que papai do céu abençoe a todos! Foi quando um amor diferente tava nos meus braços, nesse lado, no céu, na planeta eu vim mudar. Eu lembrei que as palavras vão lidar com o que eu falei pra alguém, quando a gente se amou e veio roubando ninguém, que viajou no meu braço, nossa igreja confidencial sem evitar. Eu tenho um segredo, menino, também, tudo bem, amor, pessoal! Vai! Bora, parede do Marquinhos! Ei, parede do Marquinhos! Eu lembrei da palavra, quando eu falei pra alguém, quando a gente se amou e veio roubando ninguém, que viajou no meu braço, nossa igreja confidencial sem evitar. É o aniversário dele hoje, é! Por isso que ele veio! Porque é aniversário, ele só sai do casal de aniversário! A mulher deixa ele sair o peão! É, cão! Você só sai do dia de aniversário, né? Conheço! Isso é perdido, patrão! A, 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 o, 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 o oO, o o, 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 o o o, o, o o, o o o o o o o! E aí